Olá, tudo bem? Como vão vocês? Espero que bem, espero que estejam se cuidando direitinho, ficando em casa aí, né? Para evitar essa contaminação. Vamos para a nossa videoaula, galera, da semana. O tema que nós vamos discutir hoje são os ciclos reprodutivos, a forma com que os organismos se reproduzem. Esta aula é referente à aula 11 e 12 da nossa apostila 5, por sinal, a última aula da apostila. Tudo bem, galera? Para poder discutir ciclo reprodutivo, a gente tem que conceituar os tipos de organismos que estão envolvidos nessa reprodução. Então, nós temos alguns conceitinhos aí para ver. Primeiro, a gente necessita ver o que é um organismo vivo haploid. O organismo vivo haploid, galera, é aquele organismo que, lá no núcleo da sua célula, ele apresenta apenas um lote cromossômico. Ou seja, os cromossomos desse organismo não estão aos pares. Tudo bem? Quem é esse tipo de organismo? Eu tenho fungos como organismo haploid e nós temos as algas como organismo haploid também. Nesse tipo de organismo haploid, nós temos o gametófito, que é a geração haploid, que vai produzir gametas. Então, o gametófito é aquela geração haploid que estará produzindo os gametas. Perfeito? Vamos ver agora o que seria o ser vivo diploid. O ser vivo diploid é representado por 2N, enquanto o haploid, por N. Organismo vivo diploid é representado por 2N. O que é o organismo vivo diploid? O organismo vivo diploid, ao contrário do haploid, é aquele que no núcleo da célula os seus cromossomos estão aos pares. Ou seja, ele tem dois lotes cromossômicos. Perfeito? Como no nosso caso, nós temos 23 pares de cromossomos. Os cromossomos estão aos pares. Ou seja, nós somos organismos diploides. Quem está nesse grupo como um ser vivo diploide? Nós temos algumas algas, que são tanto haplóides quanto vão ter algas diploides, e todos os animais que nós conhecemos. Todo animal, como a gente, para eu nos citar como exemplo, são diploides. Os cromossomos estão aos pares. No organismo diploide, nós temos a presença do esporófito, que é a geração diploide, da reprodução, que vai produzir esporo. Tudo bem? Então, a gente olha aí a célula e a gente consegue ver o que nós estamos falando. Aqui nós temos a célula de um organismo haploid. Veja que eu tenho aqui um cromossomo, que está marcado em vermelho para vocês. Eu tenho outro cromossomo aqui, que está em amarelo. Eu tenho um que é pequenininho aqui, que está em azul. E tenho um aqui que está em verde. Eu tenho quatro cromossomos aqui. Então, eu vou representar essa célula haploid com N igual a quatro. Eu tenho apenas quatro cromossomos. Perfeito? Já numa célula diploide, esses cromossomos se apresentariam aos pares. No organismo diploide, esses cromossomos estão aos pares. Então, você vê aqui, aquele que outrora que estava sozinho, aquele está em par. Aqui em vermelho, um par cromossômico. O amarelo, um par cromossômico. O azulzinho, um par cromossômico. O verdinho, um par cromossômico. Ou seja, na célula diploide, o organismo diploide, ele tem seus cromossomos apresentados aos pares. Então, eu tenho dois N igual a oito. Porque eu tenho oito cromossomos aqui dentro. Tudo bem, galera? A partir disso, tendo esta compreensão, nós podemos, então, partir para os ciclos reprodutivos. O primeiro ciclo que a gente vai ver, o primeiro ciclo que nós teremos, seria o ciclo aplonte. O que é um ciclo aplonte? É aquele ciclo onde todas as células envolvidas são haploides. Com exerção do zigoto, que é diploide. A gente vai ver ali o esquema de reprodução e você vai ver que ele é o único diploide. Tudo bem? Nesse ciclo, galera, o único organismo que eu tenho, adulto, a única forma adulta que eu tenho, ela é haploide. Tudo bem? Então, o organismo que está se reproduzindo, ele é haploide. E ele vai gerar o quê? Ele vai gerar um organismo haploide também. Isso é chamado de ciclo aplonte. Tem gente que chama de aplôntico. Aplonte. Tudo bem? Nesse tipo de reprodução, galera, a meiose que estará ocorrendo é chamada de meiose zigótica ou meiose inicial. É legal gravar que dentro do ciclo aplonte, nós temos essa meiose chamada de zigótica. Por quê? Existem vários exercícios, existem várias questões que vão pedir para você identificar o tipo de ciclo ou o tipo de meiose que estará acontecendo naquele esquema que foi dado para você. Legal? Aqui nós temos um esquema de um ciclo aplonte. Então, no ciclo aplonte, a gente sabe que o organismo que está lá, ele é haploide. Ele é N. Então, a gente começa por aqui. Esse organismo adulto, ele vai gerar gametas. Ele faz esse gameta aí via mitose. Ele gera gametas. Esses gametas se fecundam, gerando um zigoto. Esse zigoto é o único momento que eu terei no ciclo algo diploide. Só o zigoto é diploide. Perfeito? E a partir do zigoto, eu sofro meiose gerando esporos. Como eu tenho a meiose acontecendo exatamente aqui no zigoto, nós chamamos esse tipo de meiose de meiose zigótica ou inicial. Esse esporo, por sua vez, vai se desenvolver num novo organismo adulto haploide. Então, aqui eu tenho o ciclo aplonte. Lembrando aí que eu tenho fungo, eu tenho algo envolvido nesse processo. Tudo bem até aí, moçada? Vamos para o outro ciclo. O outro ciclo é o ciclo diplonte. Qual é a característica do ciclo diplonte? No ciclo diplonte, eu tenho característica que todas as células observadas, com exceção dos gametas, os organismos serão diploides. Ou seja, o organismo adulto, ele é diploide. E ele vai gerar um gameta que é a poide. A gente se encaixa nesse esquema aqui. Nós somos diploides, e através da meiose, lá nas gônadas, eu vou estar formando o espermatozoide, o óvulo, que são células haploides. Ou seja, eu estou gerando gametas, que são células haploides. A característica desse organismo é que a forma adulta que eu tenho no ciclo é apenas um organismo diploide. Eu não tenho desenvolvimento de nenhum organismo haploide. Como a meiose vai acontecer para a formação dos gametas, nós chamamos aqui a meiose de meiose gamética ou meiose final. Tudo bem? Vamos ver esse esquema aí. Então, nós sabemos que o organismo adulto é o organismo diploide. Então, a gente começa por aqui. Esse organismo adulto, num determinado momento da vida, né, a partir, por exemplo, do nosso caso, da maturidade sexual, através de meiose, lá nas gônadas, vai estar formando aí os gametas. Estou usando a gente como exemplo. Vou estar formando aí espermatozoide e vou estar formando o óvulo. Perfeito? Como aconteceu a meiose para a formação do gameta, nós estamos chamando aqui de meiose gamética ou meiose final. Legal? Esses gametas realizam a fecundação, ou seja, eles se unem, formando o zigoto ou célula-ovo, que a partir daí desenvolve mitoses sucessivas até gerar o organismo adulto diploide novamente. Note que aqui eu não tenho, no ciclo todo, eu não tenho nenhum organismo diploide, tá? A única coisa diploide que eu tenho aqui são os gametas. O organismo que eu tenho no final e no início do processo é apenas um organismo diploide, o organismo 2N, tudo bem? Existem organismos, galera, nós vamos ver isso muito nas plantas, que a partir de agora vamos estudar, que tem os dois tipos de ciclo, tá? Nós chamamos nesse momento de ciclo aplodiplobionte ou aplodiplobiontico, tá? Qual é a característica desse tipo de reprodução? Eu vou ter as duas formas de indivíduos, ou seja, eu terei tanto um organismo haploide quanto um organismo diploide. Nesse caso, nós teremos o gametófito, sendo aploide, gametófito N, e o esporófito diploide, esporófito 2N, tudo bem? Nesse caso de reprodução, desse ciclo reprodutivo, nós temos a meiose chamada de meiose espórica ou intermediária, tudo bem? Por quê? Porque vai acontecer a meiose no momento que eu estarei formando o meu esporo. Então é meiose espórica. Vamos ver esse ciclo aí. Olha lá, galera. Eu vou começar com você aqui olhando o organismo 2N, beleza? Que é o esporófito, tudo bem? No esporófito, galera, vai ter uma estrutura chamada de esporângio, onde vai estar acontecendo a meiose, tudo bem? Essa meiose vai gerar os esporos. Como a meiose aconteceu para a formação dos esporos, eu tenho a meiose espórica no ciclo aplodipo-bionte, ou também chamada de intermediária, ela está no meio do processo. Esses esporos vão dar origem ao gametófito, ao organismo que seria aploide, ou a parte do organismo que seria aploide. Esse organismo, o gametófito, a partir de mitoses, geram gametas. Estes, por suas vezes, fecundam-se, gerando o zigoto, que por mitose vai se desenvolver, vai crescer, formando o esporófito novamente, fechando o ciclo. Tudo bem, galera? Então, nós temos aí três ciclos reprodutivos acontecendo, o ciclo aplonte, o ciclo diplonte e o ciclo que envolve os dois, aplodipo-biôntico. Tudo bem? Nós vamos estudar as plantas, e ao estudar as plantas, nós estaremos vendo aí os organismos que são o esporófito, o organismo que é o gametófito. O ciclo aplodipo-biôntico, ele é típico das plantas. Todas as plantas que nós vamos estudar, elas têm ciclo aplodipo-biôntico. Tudo bem, galera? Sem dúvida, espero que esteja tudo ok. Muito obrigado, saudade de vocês. Realize os exercícios da apostila, tudo bem? Façam todos eles aí, eu vou enviar depois para vocês a resposta dos exercícios de vocês. E estude o conteúdo, esse conteúdo é muito importante para que a gente possa entender as aulas daqui para frente. Um super abraço, com muita saudade, fique com Deus e um beijo.